Fala galerinha, aqui é o Thiaguinho e hoje eu vou mostrar para você uma forma de segurar o violão, vou pular para você estar tocando suas músicas, ok? Então vamos lá. A gente vai fazer da seguinte forma, a gente tem essa modelo que eu já estou mostrando para vocês, que eu estou com os dois pés apoiados ao chão, a gente pode cruzar a perna, ok? Tanto o modelo masculino ou o modelo feminino, ok? Então a gente vai fazer dessa forma aqui, vou explicar para você da seguinte maneira. Vamos pensar nessa curva do violão apoiada na perna direita, ok? Ela vai apoiar assim, porém você vai deitar o violão um pouquinho no seu corpo, você vai apoiar o violão no seu corpo, tá? Caso você seja iniciante, você estiver começando agora, é bom você deixar o violão apoiado um pouquinho mais no meio da perna e deitar o violão para evitar de ficar fazendo isso, tá certo? Ou ficar fazendo isso, está da forma errada. O certo é você manter a postura, aí você deita um pouquinho o violão que aí você consegue visualizar bem as cordas, tá bom? Depois a gente vai pensar da seguinte maneira, vamos pegar o nosso braço direito, um pouquinho abaixo do cotovelo aqui, e apoiar aqui em cima do corpo do violão, nessa parte mais alta. Pensando sempre em manter a nossa palma na mão em cima da boca do violão. Caso você tenha dúvidas sobre os nomes que eu estou falando, é só voltar na aula de Conhecendo as Partes do Violão, que lá você vai visualizar bem todos os nomes. Mantendo a mão aqui na boca do violão, depois mais para frente quando você for tocar, você vai ter um movimento legal aqui no seu pulo. Então, essa é uma postura legal. Se você apoiar bem aqui em cima, você vai evitar que o violão desça o braço assim. Está vendo? Então, eu estou fazendo força e ele não desce, ele não vai, porque eu estou bem apoiado. Meu braço direito está segurando o violão. Caso eu apoio muito aqui atrás, se eu fizer isso, ele vai descer. Está vendo? E eu não vou conseguir subir ele. Por mais que eu subo ele, eu vou ficar meio torto, e vou depois socando e ele vai descendo automático. Então, eu tenho que manter aqui, bem apoiadinho, para ele não descer e nem subir. Então, ele fica numa postura bem legal, numa altura legal para você estar tocando. Nem muito abaixo e nem muito acima. Logo em seguida, a gente vai pensar em como a distância do violão, o braço do violão deve ficar do nosso corpo. Eu faço da seguinte maneira. Eu prendo o meu cotovelo no meu corpo e faço isso com a minha mão, em direção à minha perna esquerda. Coloco ela aqui, apoio o violão e direciono essa ponta depois desse dedo. Eu fujo um pouquinho aqui da minha perna e direciono aqui, em direção à pestana, que é essa peça branca. Eu mantenho assim, com o apoiado em direção à minha perna. Coloquei. Para mim aqui fica legalzão, para eu poder fazer meus acordes. Estão numa posição legal. Por que eu faço essa medida? Para evitar de ficar assim, com o cotovelo apoiado na perna. Errado. Porque se você manter o braço apoiado, se você precisar de fazer um movimento aqui, num braço mais rápido, ou um movimento mais longe um do outro, de acorde, você vai ter dificuldade em movimento. Então é melhor você deixar aqui solto, de um jeito que você consegue ir e vir no braço do instrumento. Ok? Então essa é uma postura legal. Mantenha sempre a coluna mais retinha um pouquinho. Beleza. Se você, caso, quiser cruzar as pernas, a postura continua a mesma. Cotovelo lá em cima, o braço aqui, continua a mesma ideia aqui embaixo da medida, e a mão em cima da boca do violão. Ok? Se for do jeito feminino, é só acabar de cruzar as pernas, põe bem bonitinho, que do jeito que você fica confortável, a curvinha continua em cima da perna, e você toca. E a mão sempre passando a boca do violão. Beleza? Um grande abraço a vocês, e até a próxima!